Agora tá filmando? Não sei, olha... Tá filmando, tá filmando? Tá gravando, tá gravando, tá gravando... Tá gravando, tá gravando... Tá gravando, tá gravando, tá gravando... Pessoal, tá até grafando aí... Tá gravando, tá gravando... Essa música é de uma flaga de Santa Catarina Que devia ser do mundo do som É nossa, os faróis do Tamar Onde schon se mudar? É, aos traffódicos sempre brinquem Só basta começar de te ver Ó нам... Onde você, é, quer dizer Isso é tão normal Vai começar? Não ia saber Se você está assim Pra ficar tudo vivo E a 발라ça Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. O que é isso? Vamos lá. Música 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 Música